Opa, tudo bom? Estamos aqui para mais uma simpatia. Simpatia de hoje, simpatia para vender o imóvel, é isso mesmo, simpatia para vender o imóvel. Você quer saber como que faz essa simpatia? Eu vou te explicar agora, mas antes faz o seguinte, dê um joinha nesse vídeo caso você gostou, acima o sininho para você receber outras simpatias em primeira mão e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, o que a gente precisa para poder fazer essa simpatia para vender esse imóvel? A gente vai precisar de um prato branco, pode ser de outra cor? Não, tem que ser branco. Não precisa ser virgem, pode ser um prato que você tenha aí na sua residência, mas tem que ser branco. Vamos pegar farinha de mandioca, isso mesmo, essa farinha de mandioca que a gente usa no dia a dia. Vamos pegar três velas, pessoal. Essa vela tem que ser da cor do seu imóvel. Então, se a sua casa é branca, você vai pegar vela branca. Se a sua casa é amarela, você vai pegar vela amarela. Se for azul, você vai pegar vela azul. Dificilmente tem casa preta, se for preta, pode ser vela preta também. E três velas da cor da sua residência. Eu aqui peguei vela branca, porque eu não sei a cor do seu imóvel, então eu peguei aqui só para fazer, só para representar aqui, tá? Vamos pegar um papel em branco e uma canetinha, que pode ser azul, para a gente poder, pode ser se quiser vermelha, pode ser se quiser fazer em lápis, também pode, não tem problema nenhum. Para a gente poder estar fazendo a nossa simpatia, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, pessoal, nesse papel, e a gente vai escrever o endereço do imóvel, tá? Nome da rua, nome da avenida, número. Se for apartamento, você vai colocar o andar, o número do seu apartamento, tá? E mais abaixo, a gente vai colocar toda a informação desse imóvel, tá? Então, quantos quartos tem, quanta sala tem, cozinha, se tem vaga de garagem, né? Quantos carros cabem nessa vaga de garagem, tá? Todas as informações possíveis, a gente vai colocar de um dos lados desse papel, tá? E do outro lado, a gente vai colocar o valor desse imóvel. E colocar o valor bem grande, tá? Então vamos supor que eu queira 100 mil, tá? Nesse apartamento, nessa casa, nesse apartamento, nesse sítio, nessa chácara, tá? Vamos supor que eu queira 100 mil, então a gente vai colocar bem grande, tá, o valor. Mas por que, Ismael, que a gente vai, precisa colocar tudo isso, né? A gente precisa, pessoal, porque quando a gente faz um anúncio no jornal, nas redes sociais, aí, a gente não coloca tudo lá? Vende-se um apartamento com duas vagas de garagem, quatro quartos, sei lá, duas salas, cozinha, ele é triplex, né? Triplex ficou muito famoso aí, né? Então, quer dizer, a gente tem que explicar para a espiritualidade como que é essa casa, como é que é esse imóvel. Então, porque se você coloca, pessoal, quer vender um imóvel? Tá, mas e aí? É uma casa, é um apartamento, é um sítio, é uma casa na praia, essa casa, esse apartamento está aqui no Brasil, está fora do Brasil. A gente tem que colocar tudo, quer para quê? Quer para algum, algum achar a pessoa certa para você, trazer aquela pessoa ideal, tá? Não ficar trazendo um monte de pessoa que vem, só olha e não quer nada, não. Algum vai trazer a pessoa ideal, uma pessoa que quer um apartamento, sei lá, na zona sul, tá? Com dois quartos, uma vaga de garagem, vai trazer a pessoa certa, tá? Não vai ficar trazendo um monte de pessoas, tá? E lógico também, trazendo a pessoa certa que quer esse apartamento, essa casa e que seja dentro desse valor. Porque às vezes a pessoa quer tudo isso, mas ela não quer pagar 100 mil, ela quer pagar menos de 100 mil, tá? E outra coisa, tá? Se o seu apartamento, sua casa, sua chave, vale 100 mil, coloque lá, ou 100 mil ou 90 mil, tá? Para, sei lá, vale 100 mil, mas você quer 90, ou 95, enfim. Então coloca o valor exato que você quer, tá? Então, se vale 100 mil, não vai colocar 120, 150, porque aí a simpatia não vai funcionar. E também não vamos rebaixar também, né? Ah, 80, 70 mil, tá? E aí a pessoa vem e vê e diz, não, não, não é 70, é 100. Não, coloca o valor exato que você quer, tá? Se de repente a pessoa quiser conversar e você aceitar uma negociação, é beleza, tá? Mas coloca o valor que realmente você quer, né? Coloca muito abaixo e muito acima, porque muito acima você não consegue vender. E se for muito abaixo, e depois você querer conversar com a pessoa, não vai dar para conversar, porque esse já deixa um preço muito baixo, tá? Então, vocês entenderam? Vamos colocar todos os dados, tá? Dessa casa, desse imóvel, de onde os lados, tudo, tudo, tá? Quantos quartos, quantas vagas de garagem, aonde, endereço, número, tudo direitinho. Vamos pegar esse papel já com todos os dados, vamos colocar aqui debaixo, aqui da nossa farinha, ó. Vamos cobrir. Tá? Vamos acender as nossas velas, tá? Como eu falei, a vela tem que ser da cor, tá? Do seu imóvel, tá? Vamos colocar aqui, da cor do imóvel, e vamos colocar para acender. Quando a gente coloca essas velas para acender, a gente pede para o Ogum. O Ogum, arrume um comprador sério para a minha casa. Ogum, arrume um comprador que queira realmente o meu imóvel, dessa forma que eu coloquei aqui, que queira um imóvel nesse valor que eu estou pedindo, ou como eu estou precisando vender. Eu preciso vender, porque eu preciso vender esse apartamento, porque eu preciso comprar um carro para eu poder trabalhar, sei lá, eu preciso comprar outra casa, eu preciso comprar uma casa mais perto do meu trabalho, enfim, explica para o Ogum porque que você quer vender esse imóvel. Feito isso, as velas vão estar queimando, né? E outra coisa, pessoal, como você estiver fazendo isso aqui, você imagina, tá? Já uma pessoa vindo com o dinheiro na mão, tá? Com o dinheiro na mão, seja um pacote de dinheiro, um pacote grande, um pacote pequeno, não importa. E imagine você dando a chave para essa pessoa e a pessoa te dando o dinheiro. Imagina, não importa quem que seja, se é um homem ou se é uma mulher, a primeira pessoa que vem na sua cabeça, não importa se é um parente ou se é um amigo, não importa. Deixe que a sua mente ache essa pessoa e veja você já vendendo o seu imóvel, veja a venda concretizada. deixa as velas queimar, tá? As velas queimou, as velas você vai colocar do lado, não precisa colocar aqui dentro, vai colocar do ladinho, terminou de queimar, você vai pegar todo esse conteúdo e vai levar até uma praça debaixo de um pé de árvore ou até mesmo numa praça, num jardim, e vai deixar isso lá oferecendo para o Ogum e agradecendo ele pela sua venda. Tenho certeza que em breve você venderá o seu imóvel. Tá bom, pessoal? Essa era a simpatia de hoje, não esqueça de dar um like, dar um joinha aí, tá? No meu vídeo, tá? E até a próxima simpatia, boa sorte, boas vendas e um abraço e tchau, tchau!